Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil Pessoal, nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre Final Fantasy VII Remake Sobre o que eu estou achando do jogo depois de mais ou menos 15 horas de gameplay Então já experimentei bastante e queria passar para a galera o que eu estou achando do jogo Uma parte mais técnica, como a gente sempre faz aqui no canal Eu tenho jogado em live lá na Twitch, arroba loucobaltar se você ainda não segue E menos pessoas do que é comum estão acompanhando, até porque eu recomendei que as pessoas joguem o jogo Para que elas tenham a oportunidade de sentir tudo aquilo que eu falo sobre o Final Fantasy VII Então a gente vai bater um papo sobre o Final Fantasy VII tecnicamente Talvez o vídeo fique grande porque eu tenho bastante coisa para falar sobre o jogo Sobre o jogo ser vendido em capítulos, sobre esses remakes que tem aparecido aí Então eu acho que vai ser um vídeo bacana Se inscreve no canal se você não é inscrito Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição Terabyte Shop para você comprar um super computador para jogar o Final Fantasy ano que vem Com tudo no Ultra E a GVG Mall para você fugir da craqueagem E vamos lá para o vídeo O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir Fuge da craqueagem e compre já sua licença o Windows original no site da GVG Mall Links na descrição Então vamos lá pessoal O vídeo é um bate-papo Eu tenho muita coisa para falar sobre o Final Fantasy E eu quero parecer o menos nostálgico possível nesse vídeo Porque eu sei que a nostalgia às vezes acaba mexendo com a nossa racionalidade Então eu quero tentar analisar o jogo de uma forma realmente mais técnica Pelo menos o que eu vi até agora com mais ou menos 15 horas de gameplay Bom, isso talvez seja difícil até para as pessoas que assistem o canal entenderem Porque todo mundo sabe aqui, eu sempre deixei bem claro desde os primeiros vídeos que eu faço aqui no canal Que eu fiz aqui no canal Que o Final Fantasy VII era o melhor jogo, é o melhor jogo que eu joguei até hoje E isso aconteceu de uma forma muito natural Eu sempre tive contato com jogos ali talvez desde 5 anos de idade O primeiro jogo que eu joguei foi o Mario Bros O Mario Bros O The Lost Levels, aquele Mario Bros original lá de 84, alguma coisa assim, 85 E o melhor jogo da minha vida, ele chegou ali naturalmente quando eu tinha 14 anos de idade Jogando o Final Fantasy VII Eu achei aquele jogo uma obra-prima A história me pegou, a música me pegou, os personagens me pegaram E naturalmente, conforme eu fui jogando Eu cheguei à conclusão de que aquele ali era o melhor jogo que eu tinha jogado na minha vida E isso perdura até hoje Agora, o Final Fantasy VII, ele era um jogo perfeito? Não, ele não era um jogo perfeito Ele era um jogo que tinha muitos defeitos, muitas coisas Que na época eu também não gostava E o Final Fantasy, quando você vai analisar Final Fantasy sempre foi um jogo baseado em história, personagem, combate e música A grande maioria dos jogos da Square sempre foram assim E se tem alguma coisa ali que eu não gostava muito do Final Fantasy Não era o combate em si, mas a forma como você entrava no combate E isso era algo que eu estranhava desde o Final Fantasy VI Que era o III, né? Nos Estados Unidos, pra gente aqui era o III Mas lá no Japão a gente sabia que era a história do Loki lá E da Terra E quando você Spawnava um inimigo do nada, eu achava aquilo ali muito estranho E no próprio Final Fantasy VII, por exemplo, na parte do gelo lá Era uma parte que você tinha muita, 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 muita batalha No World Map, às vezes eu ficava meio irritado com aquilo ali Mas o jogo em si, a música, o combate eram tão maneiros Que isso acabava ficando em segundo plano E como é que ficou Como é que ficou esse jogo agora? Final Fantasy VII Remake Depois de tanta cabeçada que a Square deu aí O Final Fantasy, os antigos são muito bons, né? Todos, o Tactics, todos eles eu joguei A maioria deles eu zerei E depois do Final Fantasy VII VI, VII, VIII, IX e o X Eu não sou fã do XII E nem do X eu sou fã, né? Mas talvez se eu tivesse tido o PS2 Que eu queria ter o PS2 pra poder jogar o Final Fantasy X Eu seria fã também do Final Fantasy X, né? E também do XII Com certeza absoluta do XII Porém, como eu não tive o console na época E tentei jogar os jogos muito tempo depois Foram jogos que não me pegaram E isso é uma parte muito interessante do nosso vídeo Porque a gente percebe que o próprio Final Fantasy VII Remake Ele tem coisa muito ultrapassada E a gente vai falar disso Então, depois de tanto tempo, né? Esperando pelo jogo Será que o Final Fantasy VII, ele agrada? O Remake agrada? Que agrada os fãs da série Eu sei que com certeza absoluta, né? 200% de certeza Que todo mundo que jogou o original Tá jogando agora Tá gostando Mas e aquela galera Que, ah, não gostei de Final Fantasy Ah, não sei o que Não curto muito Esse RPG japonês O caralho O cara começa salvando um gatinho, né? E depois mata um deus Então é mais ou menos Assim, essa galera vai gostar do jogo Então vamos lá O Final Fantasy VII, cara O Remake Ele começou a ser planejado já há muito tempo atrás Há muito tempo atrás Mas salvo engano Desde a época do início do PS3 Do início do PS3 E ele tinha mais ou menos ali Uns 10 anos do lançamento, né? As pessoas já pediam Por um remake do Final Fantasy VII Só que O Final Fantasy VII Ele é um jogo muito grande Com uma história muito complexa E a maioria dos fãs As pessoas que jogaram aquele jogo ali Elas talvez não ficassem Não ficariam tão satisfeitas Com um remake meia boca Até porque você não pega Aquela que é a sua obra de arte E você refaz ela De uma forma meia boca O Final Fantasy VII A Square lançou jogos incríveis Como o Chrono Trigger Tantos outros jogos Tantos outros Final Fantasy também Só que a obra de arte da Square Sempre foi pro público Tem muita gente que julga Ah, o Final Fantasy VI é melhor Tem a história melhor Ah, o Chrono Trigger tem a história melhor Mas Pra A grande massa O Final Fantasy VII É o mais popular E É o melhor Então a Square não podia pegar Aquele jogo ali E E tentar um remake No PS3 Que era um console muito complicado Na época A própria arquitetura Power Lá da IBM No início Deu muito problema Pros caras desenvolverem o jogo Então o Final Fantasy VII O remake Ele vem sendo pensado Desde aquela época Desde aquela época E os produtores do jogo Que trabalharam no primeiro Ah, é um monte de caras japoneses aí Quando eu vejo o nome ali No início do Final Fantasy Eu sei quem são Mas pra lembrar agora O nome dos caras Igual a esses canais aí Eu não consigo Lembrar Então Esses caras Eles Planejavam Já fazer o Final Fantasy E eles tinham Uma ideia De que não seria justo Da parte deles Que eles Deixassem Pra uma nova geração Desenvolver O jogo Porque imagina O que alguém Da minha geração Um cara com a cabeça Totalmente mercadológica O cara ia enfiar um multiplayer No jogo E se fosse alguém Da geração Abaixo da minha Que tá chegando agora No mercado 25, 26 anos Ia meter um Cloud Trans Ia meter um Euf Sapatão Então Imagina O que negro Como as pessoas Essas pessoas Não iam descaracterizar Os personagens Então é muito importante Que esses caras Tenham participado Do desenvolvimento Até porque eles Não deixam Até pra que eles Não deixem Que a empresa Se meta ali De uma forma Que vai destruir O jogo Então Vocês podem ver O que a própria Capcom Fez com Resident 3 Então os caras Tomaram muito cuidado Com tudo Muito cuidado E você consegue Notar Esse cuidado Quando eles Tentam Dar uma amplitude Maior Pra aquilo que você Viveu Em Midgar No jogo Porque eu já falei Aqui várias vezes Que quando a gente Era pequeno Eu e meu primo Que a gente jogava Final Fantasy Tem vários outros vídeos Desculpa De Final Fantasy 7 No canal A gente queria Ver aquele jogo Ali de outra perspectiva Porque os gráficos Do jogo Os gráficos Do jogo Era um JPG Ali Que você andava Pelo JPG Mas naquela época A gente não percebia Isso Então os cenários Eram lindos E a gente queria saber Como é que deve ser Ali embaixo Como é que deve ser A vida ali embaixo E agora a gente Tem a oportunidade De estar Vivendo essa parada De estar Vendo como é que eram As coisas ali Como é que eram Os personagens Como é que é A voz dos personagens Como é que os personagens Agem E os caras deram Muita atenção Pra isso Muita atenção Pra isso Ficou muito bom Ficou muito maneiro E eles ainda Colocaram ali Alguns Flashes Pra galera Assim Porque o O Claudio Ele tem esse problema De ter esses lapsos No jogo original E eles colocaram Alguns lapsos Assim Muito rápido Pra pegar A galera Que jogou O original Fazendo a gente Sentir Aquela sensação Não sei Bem se Nostálgica Mas Muitas vezes Eu tava jogando Ali E eu senti Como se eu tivesse Naquela época Por isso que eu tô fazendo A questão de estar Sentado ali na minha Jogando Não tô prestando Tanta atenção No chat Assim Uma hora ou outra Quando acabam os diálogos Tudo Eu olho o chat Porque as vezes Eu me sinto Jogando o jogo Naquela época De novo E tipo assim Se você jogou E gostou Daquela época Cara Não pense que você Não vai se sentir assim Você vai se sentir assim E eles Fizeram questão De Trazer novos arranjos Pras músicas Originais Do jogo E eu acredito Que eles Estejam guardando Os arranjos Originais Pros momentos Mais simbólicos Eu tenho certeza Que eles Eles vão fazer isso Eu ainda não Engoli o jogo Como A boa parte Dos youtubers De sucesso Já fizeram Mas eu tenho certeza Que o melhor Ainda está por vir Então vamos falar Um pouquinho Do jogo Tecnicamente A parte de som Do jogo É brilhante É brilhante É brilhante A música Do Final Fantasy 7 É sei lá Para mim A melhor trilha sonora Se você jogou Final Fantasy 7 Na época Você com certeza Tem o jogo Como uma das melhores Trilhas sonoras Ou a melhor trilha sonora De todos os jogos Que você jogou Isso é uma certeza Que eu tenho A parte da dublagem É excelente A parte do O cloud É excelente Só que eu não gostei Muito ali Até agora Mas você vai acostumando É o próprio Barrete E ele é meio Brukutu Meio burrão E tal É engraçado Mas os outros personagens Também estão muito bons O próprio Biggs O Ed E a Jessie Que eram personagens Como eu citei na live Tipo o Jabu de Unicórnio Não tinha muita importância No jogo Eles estão tendo Uma importância Agora Porque O jogo foi dividido Em capítulos E o que a Square Quer É mostrar Para a gente O máximo possível Daquele universo Coisa que Por exemplo A Capcom Tinha que ter feito Quando ela vai mexer Ali em jogos Que são o carro-chefe dela Como por exemplo Resident Evil Então É aquela parada Faltou carinho Por parte da Capcom E sobra carinho Por parte da Square Até porque eles estão mexendo No jogo mais importante Da história Da empresa Quando a gente vai Para a parte gráfica Do jogo A gente nota Simples 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 daquele ali Com gráficos Simples Até porque É um jogo Que o desenvolvimento Começou já Há muito tempo Atrás Um jogo Muito grande E isso pode Prejudicar De certa forma Um projeto As pessoas iam rodar Num computador Muito simples E esse tipo de jogo É o jogo Que o pescista Pirateiro Adora piratear É o jogo Que não tem Multiplayer O cara ia piratear Porque é jogo Que não tem multiplayer Online Eu pirateei todos Então A Square Teve que optar No caso Pelo PS4 E o PS4 Tem uma limitação Gráfica Muito grande Tanto o PS4 Quanto o PS4 Pro Então a gente nota Ali que Embora os cenários Sejam Grandiosos Cara Os caras deram atenção Para os setores De mídiga E isso ficou sensacional Eu fui Eu tive no setor 7 No setor 5 Até agora Nessas 15 horas De jogo Mais ou menos E Cara É incrível Você poder ver Como é que a cidade era E os caras deram Muita atenção Para aquilo ali Muita atenção O que faltou O que faltou Foi poder do console O console é poderoso É poderoso Para caralho Mas Falta A gente sabe Que falta E uma das coisas Que eu queria falar Também é sobre A possibilidade Dos próximos jogos Serem jogos melhores Porque teve muita gente Porque teve muita gente Preste atenção Teve muita gente Falando Que o Final Fantasy Que a Square Está querendo farmar dinheiro Né Não A Square está querendo Farmar dinheiro E tal No início No início Eu fiquei um pouco relutante É uma campanha E o Legacy of the Void O que melhorou Tecnicamente O terceiro Está lá Está lá Sei lá Por 50 reais Mas ficou Com preço cheio Muito tempo No caso Da Square A Square Quer trazer o máximo De experiência Possível Estendendo Aquele mundo Ali E eu acredito Eu acredito Que os próximos jogos Possam ser jogos Tecnicamente melhor Né Como assim Baltar Com gráfico melhor Com a jogabilidade melhorada Com combate aprimorado Eu não acredito Que seja Só uma continuação Simples Assim O mesmo jogo Continuando a história Isso tem um lado bom E um lado ruim Porque por exemplo Se fosse assim O jogo não ia parecer Um Frankenstein Né Porque as vezes Você começou a jogar o primeiro Você se acostuma Com aqueles gráficos Aí você vai jogar o segundo Cara Está tudo muito melhor Mas vai parecer um Frankenstein Né E isso pode até Desanimar algumas pessoas Que estão vendo o último Por exemplo Sei lá A terceira parte E Chega na primeira Né Fala assim Ah vou ter que Pô Para eu encarar isso Eu vou ter que jogar Aquele primeiro lá Todo cagado Com as texturas no low Então isso pode ser Que atrapalhe Agora Quando a gente fala Da jogabilidade A gente nota também Que muita coisa É limitada Né Os cenários Estão muito maneiros Eu já disse várias vezes Aqui que em alguns jogos Você simplesmente Andar Pela cidade Como é o caso Do Red Dead Redemption 2 Basta É claro que eu estou fazendo Uma Uma hipérbole Né Mas Basta Né Basta Porque o jogo é tão bonito É tão bem feito Que você fica ali Atônito Só de ficar olhando O que os caras criaram Agora no caso Do Final Fantasy Algumas questões ali Por exemplo Aquela mecânica De você chegar no lugar E ter aquela seta escrota E o boneco se abaixar Igual no God of War Por exemplo Que eu não gostei Acaba limitando Só que vocês Só que a Square Fazer alguma coisa Mais livre Do que aquilo ali É muito difícil Até porque eu acho Que a Square Ela já não está mais É Ela já não tem A mesma maestria Para reexecutar O seu próprio jogo E dentro das possibilidades Da Square Eu acho que eles estão Fazendo muito Né Eu acho que está muito bom Porque pelo que eu vi Nos outros jogos Né Final Fantasy 12 Final Fantasy 13 Last Remenance As que é Oninac Lost Spear Todos os últimos jogos Lançados pela Square I.M.C. Tsuma O Octopath Traveler Eu fiquei ali Meio com o pé atrás Do que poderia vir Mas os caras estão dando Muita atenção Para o jogo Os caras estão dando Muita atenção E o que falta Nesse caso Né Eu acredito que seja Justamente por causa Do tempo Do projeto Porque Quando você tem Um projeto muito grande Como é o caso Do Final Fantasy Claramente é o caso Do Final Fantasy Né E dificilmente Você tem Jogos tão grandes Assim Ah o Last of Heroes Bota Last of Heroes É um jogo grande Para caralho Só que a campanha Do Last of Heroes Ela dura ali Dez Quinze horas Então dá para você Dar atenção Para muitos detalhes Do jogo Dá para você Fazer isso Né Durante aquele tempo ali Durante aquela campanha O cara vai dar o máximo De importância Para tudo Né E eu acho sensacional Que a Naught Dog Faça isso Agora imagina Você fazer isso Num jogo de Sei lá Quarenta Então falando Que esse Final Fantasy Agora só a primeira parte Tem quarenta horas De campanha Fora as missões secundárias Então imagina Quarenta Mais quarenta No outro Mais quarenta No outro Então imagina Você dá tanta atenção Para isso Então Num projeto Né O projeto Ele tem que ser viável Tem que ser rápido Até para que Aquela tecnologia Que você começou A desenvolver O jogo Ela não se torne Obsoleta No final do projeto E você sente Isso No Final Fantasy 7 Remake Né Muita coisa Parece muito bonita Né Talvez Até por isso Eles tenham dado Tanta atenção Assim ao personagem Porque o personagem Tá lindo Né Tu vê o Claude ali O Barrete A Tifa Os personagens Estão incríveis Cara Os personagens Estão incríveis Mas o cenário O cenário Talvez eles não tenham Conseguido Dar tanta atenção Assim Né Porque imagina O cara Tá fazendo O final Do cenário Lá A última parte Do jogo Como é que o cara Volta Né Porra Lançou Alguma técnica Nova Lá na Unreal Alguma coisa Assim Porra Vamos mudar As texturas Caraca Como é que você Muda a textura Do jogo Inteiro Né Depois do lançamento Ah Vai vir DLC Não sei o que Eu acredito Que a versão Do PC Até seja Uma versão Melhorada Definitiva Só que Existe um problema Muito grande Que a galera Às vezes parece que não se toca Né Que é o fator Da Da compatibilidade Por exemplo Se o jogo fosse desenvolvido Só pra PC Só pra Se o Final Fantasy VII Remake Ele fosse um jogo exclusivo De PC Os caras poderiam Tomar como base Ali ó A 2080 Ti É a nossa base O jogo vai rodar Com tudo Que a gente pode Enfiar aí Eu quero o jogo Mais bonito De todos os tempos Né Só que como tem Que o jogo Tem que sair Pro PS4 Também Isso acaba Dificultando Então tem muita gente Que embeusa A tal Da retrocompatibilidade Sendo que a retrocompatibilidade É um fator Que pode atrapalhar Os jogos Da próxima geração Não dessa geração Ah Baltamar Como é que não atrapalhou Dessa geração Porque era diferente Porque os jogos Da geração passada No caso da Microsoft A Microsoft Conseguiu fazer uma Uma Emulação ali Via software E via Por conta do Windows Por conta da facilidade De trabalhar com eles Mas a Sony Não conseguiu fazer Então os jogos Que a Sony lançou No PS3 No PS4 Foram jogos reescritos Quer dizer Os jogos foram escritos Pra uma arquitetura E foram reescritos E depois Pro x86 Agora no caso Do PS5 Vamos supor lá O Final Fantasy 7 Remake Parte 3 Vai ser a grande Obra prima Né Porque ele vai ser Exclusivo Sei lá Vai ser Como base O PS5 Só que ele vai ter Que rodar no PS4 Filho Vai ter que rodar No PS4 Então ele vai ser Basicamente o mesmo jogo Com melhores texturas Com melhor Definição Com maior resolução Talvez com mais NPCs Alguma coisa assim Mas os caras Não vão poder aproveitar Todo o poder do console E isso vai acontecer Com muito jogo Isso vai acontecer Com muito jogo Então o Final Fantasy 7 Cara Ele é um projeto Muito ambicioso Da Square Muito ambicioso E elas tem como garantia A Square tem como garantia Que os fãs vão comprar Essa ideia E com certeza vão comprar Porque dentro das possibilidades Da empresa O jogo está muito bom O jogo está muito bom Ah Baltar Mas a Rockstar Faria melhor? Talvez Ah mas a Nautic Dog Faria melhor? Talvez Talvez eles não tivessem Todo o brilhantismo Da música O cuidado Com os personagens Embora a gente saiba Que a Rockstar E a Nautic Dog Façam isso A Square Tem dado Muito Tem olhado Com muito carinho Para esse jogo Para esses personagens E eu acho que isso É muito válido Nos dias de hoje Quando a gente vê Por exemplo Remake saindo Como é o caso Do Resident Evil 3 Onde a própria empresa Pegou a franquia dela A melhor franquia dela Ah qual é a melhor franquia da Capcom? A Street Fighter? É o Mega Man? É o Breath of Fire? Eu acredito que não Acredito que hoje É o Resident Evil Durante muito tempo Foi o Street Fighter Mas hoje em dia Eu acredito que seja O Resident Evil E faça aquilo Que fez com o jogo Não adianta você falar Que o jogo não merecia Mais carinho Porque merecia mais carinho E a gente vê Que os caras Os produtores do jogo Que trabalharam naquela época Não deixaram Que outras pessoas Metessem a mão Falaram Não Esse jogo aqui é nosso Esses personagens aqui São nossos Se eu não me engano Só o cara que Que fez a música Não trabalhou Até porque o jogo não tem Tem algumas trilhas novas Mas o que faz o jogo Brilhar realmente São as músicas Antigas Então Eu acho muito difícil Que venha um remake Do 8 Eu acho muito difícil Eu acho muito difícil Pelo menos não agora Talvez daqui a 5 anos 6 anos 7 anos 8 anos 10 anos Do 9 Eu acho que o 9 Ele não merecia um remake Eu acho que ele merecia um remaster Bem feito O 9 merecia um remaster Quase um remake Mas eu acho que o 9 Ele tem aquela pegada Mais de RPG antigo Dos bonequinhos Então assim como o 6 Se eles fizessem uma coisa Realmente maneira Não pegar o que eles fizeram Com 3 Com 1 Com 2 Com 3 Que transformaram Na porra de um jogo de celular Que você só consegue ver A cabeça do boneco A MC de Summa Você só consegue ver A cabeça do boneco Se eles fizessem algo Tipo Octopath Traveler Com mais atenção Para os gráficos Porque eu não tenho Eu não tenho essa Essa pegada de Ah Os gráficos 16 bits Não Vai tomar no cu Que era a parada Mais bonita possível Embora seja bonito Eu acho que eles podiam fazer Algo bem melhor Com esses jogos Mas um projeto Gigantesco Gigantesco Como esse Do Final Fantasy 7 Remake Eu acho que Dificilmente A gente vai ver Outra empresa Fazer Eu estou gostando Muito do jogo Se você não jogou Final Fantasy Eu recomendo Que você jogue Se você jogou Final Fantasy 7 Eu recomendo Que você jogue Caralho Mais ainda Joga Joga Ah Volta a matar caro Joga Joga Se você jogou O jogo naquela época Cara Joga Foge dos spoilers Foge de tudo Foge de Youtube Foge aqui do canal Foge o máximo Que você puder Cara Pega o teu jogo Compra Joga lá no teu quarto Desliga a luz Esquece do mundo E joga Joga Eu duvido Duvido Que você vai se arrepender Desse dinheiro Eu sempre fui contra Aqui pagar caro Né Num jogo Mas Quando é o caso De um projeto Desse Ah O primeiro vai ser 250 O segundo vai ser 250 O terceiro vai ser 250 Beleza Mas o Doom Eterno Também está 250 Né E qual o trabalho Que os caras tiveram Para fazer uma bomba Daquela ali Né Qual o trabalho Que os caras tiveram Para fazer O Resident Evil 3 remake Que está 250 Também Né Para você jogar 5 horas Né Que foi o preço Que saiu Na Steam Eu fiz um vídeo Aqui falando A Square Está achando Que a gente é otário Né A Square Está achando Que a gente é otário Agora No caso Do Final Fantasy Todo diálogo É uma cutscene Cara É um trabalho Muito grande É um trabalho Muito grande E não adianta Nego falar assim Igual o cara Falou ontem Na live Ah Mas contrata Mais pessoas Para fazer Para agilizar O projeto Beleza Mas quem é que paga Alguém tem que pagar Né Senão a empresa Não lança Porra nenhuma Então É É um projeto Ambicioso É um projeto Que para mim Começou dando certo Começou dando certo E Dependendo do sucesso Dependendo do sucesso De um jogo Como esse Pode servir de exemplo Até para outras Empresas Não fazerem Remake Mas fazerem Jogos Grandiosos Porque Está faltando isso Está faltando isso Na 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 Indústria No momento Na minha opinião Está faltando isso Então pessoal Eu espero que vocês tenham gostado do jogo Eu recomendo o jogo De olhos fechados Tem as suas limitações Sim Eu preferia até que o combate Por exemplo Ele fosse um combate Que as lutas mais simples Fosse Porrada tipo Hacking slash Como é Né E as lutas Grandes Fossem táticas Fossem combates em turno Eu acho que seria melhor Agradaria os fãs Das antigas Mas é complicado Complicado Porque a gente sabe Que a nova geração Não consegue nem ouvir Uma música inteira Sem cortar Ela pela metade E passar para a próxima Então é isso aí Um grande abraço A todos Deixem nos comentários O que vocês estão achando Do jogo Quem jogou Sem spoiler Por favor Sem spoiler Sem falar final Sem ter fantasy Se falar final Sem ter fantasy Do lado É block Igual eu estou fazendo Lá na Na tweet Então é isso aí Um grande abraço Sigam Quem está Quem está optando Por seguir Os jogos Sigam Aquelas pessoas Que você tem certeza Que jogou O jogo original Porque eu tenho certeza Que essas pessoas Estão tratando o jogo Com muito carinho Então dando Ali algumas dicas Sobre a história Sem spoiler Sem spoiler E é claro Que eu recomendo Sempre que você Jogue Em vez de assistir Um grande abraço A todos E até a próxima O que você tem Amém. Amém. Amém.